O surgimento das adaptações cinematográficas foi definitivo para consolidar o cinema como arte, permitindo que indústrias como a própria Hollywood tenham sobrevivido e crescido por tanto tempo, podendo hoje continuar se retroalimentando de seus próprios remakes e continuações. O ponto é que, amada por muito e odiada por outros, as adaptações de romances e histórias aclamadas da literatura para as telas fez com que o cinema deixasse de ser uma atração barata e proletária para conquistar espaço nas elites, que passaram a enxergar mais valor no novato cinematógrafo. Com isso, um romance da literatura brasileira ainda chama a atenção de muitos estudiosos da história do cinema nacional. O Guarani, do José de Alencar, e suas 11 adaptações para cinema entre 1908 e 1996, sendo oito dessas versões entre 1908 e 1926. A verdade é que com obras como Irassemo, Birajara e Lucila, o José de Alencar se tornou o autor mais adaptado para o nosso cinema de acordo com a própria Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Em O Guarani, lançado em 1857, a história do romance entre o índio Peri e a moça portuguesa Ceci caracteriza um heroísmo indianista muito comovente e pertinente para a sociedade da época. A obra foi um sucesso no Brasil, pelo menos entre os grupos que tinham acesso à alfabetização na época, mas a expansão do livro internacionalmente nasce mesmo com a ópera italiana do Carlos Gomes em 1870. Fortemente carregada com os traços europeus na composição, a ópera foi bem na Itália, mas agradou mesmo aqui no Brasil, tornando Gomes um ícone por manter a identidade nacional da obra original. O que é bem relativo, na verdade, porque como eu disse, a única coisa brasileira que a obra mantinha era o seu assunto. O resto era totalmente vanguardista e europeu, mas isso não importava para a sociedade brasileira do século XIX, que vivia sob o desejo de manter relações culturais com a Europa. Esse pensamento dura até o início do século XX, assim como o sucesso do livro e da ópera. Logo, não demorou muito para a primeira adaptação para o cinema surgir. O pontapé inicial vem em 1902, numa apresentação de circo estrelada pelo ator Benjamin de Oliveira. Em 1908, essa mesma performance é filmada por Antônio Leal, se tornando um filme cantante. Filmes cantantes ou cantados eram filmes em que se colocava o cinematógrafo, que produzia as imagens, em sincronia com o fonógrafo, que reproduzia óperas e canções. Pelo menos era assim no início. Logo, os distribuidores perceberam que era muito mais barato só colocar alguém cantando atrás da tela. Com esse novo sucesso cantante, outras quatro versões do filme são produzidas ainda no início dos anos 10. O que pode explicar o fenômeno dessas produções foi a forma com a qual elas se tornaram capazes de unir um pouco a cultura popular de imigrantes operários à cultura da elite letrada do país, graças à sinergia entre as fitas cantadas e o teor histórico nacionalista original da obra. A coisa toda vai ganhar uma nova forma mesmo em 1916, com a versão do italiano Vittorio Capelaro. O que esse diretor fez foi basicamente incorporar as tendências europeias e suas experiências no cinema italiano para fazer uma versão de O Guarani mais grandiosa e sensível. Os anos 10 são a nascente dos primeiros épicos do cinema, localizados principalmente na Itália. Filmes históricos, epopeicos, com tramas românticas e heróicas que pareciam encontrar-se no potencial de O Guarani. A transformação de O Guarani no filme de arte serviu principalmente para incorporar esse tipo de obra de reconstrução histórica à elite, ainda se refletindo no modelo do cinema europeu. Assim, os ingressos do filme de Capelaro eram mais caros para compensar os gastos do filme e suas 2 horas e 15 minutos de duração. Era um filme extremamente longo, com 12 partes em 7 atos, marcado por intertítulos compridos com trechos retirados originalmente do livro que correspondiam à educação do seu público-alvo. E nesse avanço, o filme também trazia suas evoluções técnicas, mudanças de enquadramento e posições nos cenários que reforçavam o progresso em relação ao cinema de atrações de anos anteriores. Mas é claro, nem preciso dizer que os atores não eram indígenas de verdade. Pelo contrário, eram homens brancos, muitos deles imigrantes italianos, pintados de marrom. E a representação colonialista não tinha nenhuma reflexão crítica inovadora. Era mais uma grande representação imagética do que o livro descrevia, pontuada com diálogos escritos na tela que, como resultado, tiveram grandes divulgações nos jornais da época. Em 1926, 10 anos depois de sua primeira versão, o Vitor Capelar vai fazer uma refilmagem de Guarani na tentativa de, dessa vez, emular um estilo hollywoodiano que estava em alta na época e se tornara mais atrativo comercialmente. Mas a nova versão foi uma decepção pra crítica e pro público, que encontrou uma obra com cenários fracos e representações pouco cativantes. Há ainda uma outra versão, um pouco mais esquecível, de Guarani. Chamo de esquecível porque, dentre essas inúmeras versões, algumas se tornaram mais significantes do que outras. Essa foi lançada em 1920, dirigida por Alberto Botelho. E o único destaque que a gente pode trazer pode ser por sua representação nacional, no sentido dos seus realizadores mesmo, o que a diferenciava das produções italianas do Capelaro. Até porque a decepção com aquele Guarani de 1926 deu uma longa pausa na realização de outras adaptações. Uma nova versão carregando o título só foi acontecer 22 anos depois, novamente por um italiano, Ricardo Freda. Mas essa versão, apesar do título, é mais uma cinebiografia do Carlos Gomes, que compôs a ópera em 1870. O filme, estrelado por nomes italianos, teve apenas cenas externas gravadas no Brasil. Provavelmente foi tão esquecido historicamente porque, em 1948, o neorealismo italiano comia solto e filmes de pequenos estúdios, que ficavam no apelo do grande público, não chamaram muita atenção. Mas finalmente chegando às versões acessíveis hoje, a versão de 1979, do Fazio Mansur, traz todo o melodrama já descendente de suas pornochanchadas, incorporado num discurso fútil de novela. Tudo nesse filme, na verdade, é meio decadente, sendo o oposto da atmosfera original do livro. Os figurinos parecem de uma peça de escola, as atuações idem, e é uma das piores montagens que eu já vi na minha vida, contradizendo o clímax heróico essencial do livro. O filme até tenta compensar usando os trechos da ópera do Carlos Gomes, e colocando breves intertítulos como uma amostra de autoria. Mas isso só é jogado lá, sem nenhum encaixe, proposta simbólica, nem nada do tipo. Apesar de tudo, essa versão de 79, é capaz de nos mostrar o quão carnavalescas algumas produções brasileiras dessa época podiam ser. E o quanto era e é comum colocar um bando de gente famosa pra tentar trazer um tom grandioso pra um filme raso. Sim, eu tô falando do Davi Cardoso como peri. E na até então última versão do filme, pouca coisa mudou. O Guarani de 1996, da lendária Norma Bangle, não se salva, apesar de se levar muito mais a sério do que o seu antecessor. Essa adaptação tem atuações um pouco mais compromissadas, a direção de câmera é genuinamente legal, mas a consagração do romance com a falta de senso crítico sobre raça e colonização já não era mais perdoável. O filme foi um fracasso em público e crítica. Nos anos 90, quando o filme estreia, o cinema brasileiro já fervia na retomada e depois de um longo período de ditadura e crise, era importante trazer uma obra reflexiva sobre os temas do livro com representatividade em tela, conduzendo com um pensamento crítico que ganhava espaço no final do século XX. Mas mesmo assim, se você já conhece o livro, até vale dar uma conferida nessa adaptação só por curiosidade. A pergunta que agora me fica é como seria uma nova versão de O Guarani? Eu sei que parece uma pergunta meio ingênua, mas hoje a nossa percepção dos mitos colonizadores e das representações cinematográficas são muito diferentes do que eram há 112 anos atrás, quando estreou a primeira adaptação. Olhando de frente pra trás e parando pra pensar, essas 11 versões ao longo de quase um século de cinema nos permite entender o que a evolução da sétima arte trazia consigo nos parâmetros socioculturais do Brasil. Afinal, a gente viu que o Guarani já foi de filme cantante a épico, de cinebiografia a meros romances. Foi foco das elites europeias e do grande público nacional. Se uma nova versão da obra é do José de Alain Carvier, pode ter certeza que ela será, assim como as anteriores foram, um forte reflexo dos anseios e debates do atual cinema brasileiro. O que a gente pode tirar dessas inúmeras adaptações é que ao pensar na logística de fazer um filme romântico ou fazer um filme épico, não basta pensar em quais histórias contamos, mas sim em como e porquê. muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado, e se sim, deixa um gostei, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, por favor deu um trabalho enorme de pesquisa pra fazer, como deu pra perceber não são tantos os registros que a gente tem do início do nosso cinema mas felizmente eu encontrei alguns artigos e matérias que foram muito úteis na criação desse roteiro e eu vou deixar eles linkados aí na descrição do vídeo junto também é claro dos filmes que apareceram e da ópera do Carlos Gomes que eu usei como trilha sonora durante o vídeo todo qualquer possível dúvida correção ou crítica é só comentar aí embaixo, eu novamente peço pra que você ajude o canal compartilhando e avaliando o vídeo e novamente agradeço pela sua atenção até mais